Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CPLP na ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Timor-Leste registrou a 19ª morte de uma pessoa infetada com a Covid-19 e a 2ª no município de Bobonaro. Segundo as autoridades, o número de casos ativos continua a cair. O Centro Integrado da Existão de Crise explica que a nova vítima é um homem de 62 anos que foi examinado no Hospital de Referência de Maliana antes de ser transferido para Dili. O homem esteve doente em casa cerca de uma semana antes de recorrer aos serviços médicos. As equipas médicas concluíram que moriu devido aos efeitos de uma pneumonia provocada pela Covid-19. Em termos gerais, Timor-Leste registrou 11, 56 novas infecções, 49 em Dili, 3 em Bobonaro, 2 em Manufari e 1 em Aileu e Cova Lima, respectivamente. Registrou ainda um total de 102 recuperados. O total de casos ativos desceu pela primeira vez abaixo dos 1.500 em várias semanas, com 1.479 ativos. Nos últimos três dias, Timor-Leste registrou um total de 196 novas infecções e 322 recuperações. No Centro de Isolamento de Veracruz estão atualmente 26 pessoas, das quais desde em estado moderado. Exército Patrício, 15 anos, registrou um casamento prematuro quando concluiu o ensino primário. Agora, para continuar os estudos, tem outro desafio. Percorrer 14 quilómetros a pé e atravessar de canoa um rio do centro de Moçambique. Em Mizunga, no centro de Moçambique, ir à escola é um desafio. O ensino secundário fica do outro lado do rio. Esse lado aqui não tem escola secundária. Costuma atravessar essa água para não estudar em Mandia, que tem ensino secundário. Nós costumamos atravessar esse riacho para lá, na nossa raça. Se nós queremos ir na escola, costuma atravessar esse riacho, abanhar, canoa, nós também conseguiríamos ir na escola. No número de 46 alunos sempre atravessam o rio Luenha, mas isso é temporário, porque no tempo chuvoso em que o rio está cheio, ou transborda água, não é possível atravessar. Os pais encarregados alugam casas aqui na comunidade e os alunos continuam a frequentar o ensino. Neste momento em que a água baixou, os alunos tornam para as casas dos pais. Assim, atravessam o rio a pé e continuam a frequentar o ensino. Esta é a rotina de quem quer continuar a estudar, para fugir aos casamentos precoces e ao trabalho agrícola sem mais horizontes, que são, por tradição, aquilo a que os jovens estão destinados por estas paragens. Ainda assim, há pais que pensam diferente e apoiam os estudos. Estudar é bom, mas depende da classe. Aqui em Xambuca não tem a oitava, tem a sétima classe. Por isso quando passaram pela oitava, estão através desta margem para estudar, para vc tahar em classe. Eles foram, os papás, os mamães, os alunos, eles foram prontos. Quando não está com o rio, eles foram prontos e os alunos com o rio. Neste sentido, juntos, estamos nessa luta de combater o analfabetismo Mesmo com crianças que atravessam o rio Este ano, mais uma experiência Já temos dois alunos saindo da margem que estão a viver no centro Isso é um passo mais à frente para nós Porque das próximas, os outros também vão copiar o mesmo exemplo Metendo os alunos no centro internado para ficar bem acolhidos Não haver esse problema de travessia do rio sempre As autoridades locais sonham com uma ponte Para um dia terem melhor acesso ao desenvolvimento A crise de transportes em Maputo obriga Aldozoquim a andar quase 10 quilómetros para chegar ao mercado Mas quando leva o filho ao colo, a solução é viajar em veículos de caixa aberta Os MyLove, veículos de carga que transportam pessoas, estão proibidos Mas continuam a ser o único remédio para muitos habitantes de Maputo A falta de mais bombos Mas esse transporte nos ajuda a chegar em casa Não há maneira, chuva, calor, ventania Chegar em casa podemos subir MyLove É muito frustrante, é complicado Apanhar chapa de manhã, cedo, é só MyLove Não há mini bases Não temos como, porque a própria população é que nos pede para a gente fazer esse serviço A população que pede, a gente quando, por exemplo, no dia de chuva, quando a gente não sai daqui Eles estão obrigados a pegar 10 quilômetros para aqui, a pé Para poder apanhar o transporte para o serviço O distanciamento para prevenir a Covid-19 é para esquecer Porque a crise de transportes afeta a todos, todos os dias Às vezes atrasamos no serviço porque a pessoa tem que permanecer na paragem, à espera de chave Isto me afeta bastante como estudante, como trabalhador Porque quando me diviso à paragem, por mais que eu saia cedo Chego à paragem, fico lá horas Diz quem por lá anda que os MyLove vão continuar a servir os bairros mais inacessíveis de Maputo O primeiro-ministro de Portugal considerou que existe um mal-entendido Sobre a ideia de que desautorizou o presidente da República face ao processo de desconfinamento António Costa frisou que, por natureza, primeiros-ministros não desautorizam chefes de Estado Eu desautorizar o presidente da República Em relação ao desautorizador? Desautorizar o presidente da República não, pelo contrário O presidente da República, aliás, como disse, disse uma coisa óbvia Por natureza, o primeiro-ministro não desautoriza o presidente da República Eu acho que deve haver aí uma confusão qualquer Não, não há Desculpe? Não sentiu que aquelas palavras eram para si? Não, claro que eram Ele disse expressamente Por natureza, o primeiro-ministro não desautoriza o presidente da República Com certeza que não Aliás, nem nunca me passaria pela cabeça a desautorizar o senhor presidente da República Portanto, acho que isso é tudo um equívoco, certamente, entre as perguntas que foram feitas E as respostas que foram dadas Teve, aliás, a oportunidade de dizer ontem Que 100% dos portugueses desejam seguramente o que o senhor presidente da República deseja Que é que ninguém dê um passo atrás Agora, acha que há alguma desautorização? Acha que há aqui um mal-entendido? Só pode haver, porque não há haver Por natureza, como o senhor presidente da República disse, e bem, por natureza O presidente do primeiro-ministro não desautoriza o presidente da República Não é o António Costa e o professor Marcelo Rebelo de Sousa É inchonal Primeiro-ministro é o primeiro-ministro O presidente da República é o presidente da República Portanto, não há possibilidade de desautorização Portanto, acho que há aí Entre intriga, confusão, mal-entendimento, alguma coisa Agora, não há seguramente qualquer nenhum conflito Nenhuma dúvida sobre isso Como, aliás, não tem existido Desde o princípio em que cada um inicia funções Nem sempre quando pensamos o mesmo Temos que pensar o mesmo Agora, nunca houve nenhuma ação Desarticulada entre o primeiro-ministro e a República Sobretudo, no que diz respeito ao combate à pandemia Portanto, não vale a pena andarem a criar os romances Digamos, deixamos os romances para a ficção Porque a realidade já é suficientemente densa Para nos poder ocupar O ministro de Defesa Nacional de Portugal Considerou que o seu papel sobre a reforma das forças armadas É o de observar o processo legislativo em curso Salento que a palavra final cabe ao presidente da República Naturalmente que os chefes militares têm os seus pontos de vista Partilharam comigo algumas dessas ideias Partilharam com a Comissão de Defesa Nacional Também nas audições O processo é um processo perfeitamente normal Isto é, é uma proposta que o governo submete à Assembleia da República A Assembleia da República fez uma votação Enviou para discussão na especialidade no qual os chefes foram ouvidos E em breve a Assembleia da República A Comissão de Defesa Nacional fará a sua votação De acordo com aquilo que aprendeu e refletiu Sobre as propostas E sobre as diferentes ideias quanto a essas propostas Portanto, neste momento É na Assembleia da República Que a discussão está a ter lugar De acordo com as nossas normas constitucionais E quando sair da Assembleia da República Provejo eu com uma votação favorável muito forte Então, seguirá para o Sr. Presidente da República Que, tal como eu disse, tem a última palavra Julgo que o meu papel neste momento É simplesmente o de observar o respeito Pela estrita institucionalidade do processo que está em curso O Conselho Superior de Defesa Nacional amanhã Tem como principais elementos de discussão A Cimeira da Nato Que ontem teve lugar E, portanto, haverá oportunidade para o Conselho Refletir sobre as conclusões da Cimeira E também alguns ajustamentos Que serão feitos nas nossas forças nacionais Destacadas no segundo semestre São esses os temas que estão na agenda do CSTN Várias centenas de agricultores manifestaram-se em Lisboa Reivindicando uma política agrícola comum Mais justa e adequada às necessidades do setor Defendem o desenvolvimento das zonas rurais E a promoção dos circuitos curtos de comercialização As principais reivindicações que nos fizeram vir hoje a Lisboa Prendem-se com a questão da reforma da política agrícola comum Da PAC Que, por aquilo que nós vamos conhecendo Por aquilo que já se vê Daquilo que será o futuro desta política Vai continuar a provocar a eliminação De milhares de pequenos e médios agricultores O que nós vemos é que esta PAC Vai continuar a ter uma política de preços baixos Os Estados vão continuar a não poder intervir no mercado E essa é a razão fundamental porquê que estamos Ou seja, nós queremos uma outra política agrícola comum Queremos uma política agrícola que desenvolva a agricultura familiar Que promova o circuito curtos de comercialização, por exemplo Que desenvolva as zonas rurais E para isso tem que ter na base aquilo que são os pequenos e médios agricultores Enquanto isso não for possível Nós cá estaremos a lutar contra esta PAC E dizemos ainda aos ministros que hoje estão em Portugal Que ainda há tempo, de facto, de mudar E de alterar o rumo da política agrícola comum Uma solidariedade muito grande para com estes homens e mulheres Que trabalham a terra, que não param, nem podem parar Que fazem as suas colheitas Que semeiam as suas sementes Que olhem a sua plantação Em termos de alimentação como fator estratégico Bem mereciam outra consideração por parte designadamente do governo Que continua com o vício repetido De fundamentalmente com as ajudas direcionadas para os grandes senhores do agronegócio Enquanto que os pequenos e médios agricultores continuam com dificuldades tremendas Em relação aos custos dos fatores de produção Em relação às medidas de apoio concreto Que exigem urgência Por exemplo, o que aconteceu no sábado com a intempérie Em que as plantações, as colheitas foram praticamente destruídas Quando se impunham respostas urgentes Portanto, continuam sempre a serem os mais pequenos A encontrarem dificuldades para as suas vidas e para as suas produções Em segundo lugar, portanto, uma razão forte Também para transmitir aqui a estes manifestantes Que por iniciativa do PCP Foi aprovado e o governo está em condições hoje de concretizar De medidas de apoio na fatura do chamado Mais óleo verde Em que 20% do preço da fatura é descontado Para aqueles que tiverem menos de 50 cabeças de gado E menos de 50 hectares E 10% para aqueles que têm mais de 50 hectares E que têm mais de 80 cabeças de gado É uma medida insuficiente, mas um passo adiante E é neste quadro que eles se preocupam Por ver que o setor continua a ser menos pesado, subestimado Designadamente em relação à questão do estatuto familiar do agricultor Que é fundamental para se conseguir mais justiça Os procedimentos são exagerados Quando era tempo era de aplicar esses benefícios A ministra da Agricultura de Portugal garantiu que a reforma da política agrícola comum Dá relevo à pequena agricultura E o desenvolvimento das zonas rurais Estou confiante no compromisso que as instituições Os colos legisladores, o Conselho e o Parlamento Europeu Assumiram com os cidadãos europeus Estou consciente também do compromisso da Comissão Ao criar as melhores condições para que isto possa acontecer E se não acontecer não será certamente por falta de empenho da presidência portuguesa Que desde o primeiro momento assumiu como prioridade a conclusão desta reforma Mas não a fazemos sozinhos, fazemos com os nossos paros E é nesse sentido que continuamos também aqui em Lisboa a trabalhar Aquilo que se pretende com esta política agrícola comum Agora reformada É que assente na transição digital e na transição ecológica Também garanta o rendimento para todos os agricultores Que tenham especial atenção à pequena agricultura E ao desenvolvimento das zonas rurais E que faça uma redistribuição mais justa Seja no primeiro pilar, nos pagamentos diretos Seja também no segundo pilar Incentivando efetivamente a prática da agricultura E bem sabemos da importância da pequena agricultura Para a ocupação do nosso território Para estimular as cadeias curtas E portanto o compromisso desta reforma É que ninguém fique para trás Bom, antes de mais eu gostava de registrar Que as albufeiras nacionais Estão, algumas delas Com níveis até muito superiores Às médias dos últimos anos E que nos dá a confiança de que este ano Não vamos ter escassez de água Pese embora tenhamos que agir o melhor possível De qualquer modo, bem sabemos que o nosso clima mediterrâneo E as secas severas que se têm vindo a sentir Muito agravadas pelas alterações climáticas Implicam melhores respostas No plano de recuperação e resiliência Nós prevemos investir 17 milhões de euros Para melhorar a eficiência hídrica na agricultura No Algarve A par de um milhão que já temos em obra Neste momento Iremos continuar a incentivar Os sistemas coletivos eficientes De regadio Estamos a concluir os 560 milhões de euros De investimento Que alocamos no plano nacional de regadio Temos no programa nacional de investimentos 20,30 mais 750 milhões Dividido em dois pacotes Por um lado Metade para fazer a modernização De sistemas existentes E outra metade para podermos aumentar E criar novos sistemas E pedimos à EDIA Que graças àquilo que é o seu capital humano Que tem neste momento E a grande experiência nesta matéria Fazer uma prospeção nacional Conjugando um conjunto de vetores Que nós achamos muito importantes Não só a disponibilidade de água Também as características do solo A vontade dos agricultores E de todos os atores territoriais E bem sabemos Que o uso eficiente de água É hoje também Um tema na nossa agenda Da inovação Ontem mesmo Na companhia das lesilhas Podemos ver sistemas mais intensivos Na utilização dos recursos Como é o caso do olival E como é o caso do milho A utilizarem A tecnologia de precisão Para poder gerir De forma mais eficiente Este recurso Que é um bem E que é um bem escasso Muito obrigada Vai ser um bom dia hoje Vai ser um bom dia Aliás Tem sido de facto Um excelente encontro Para podermos partilhar Para podermos refletir E para nos comprometermos Com os cidadãos europeus Queremos cada vez mais Ter um sistema alimentar robusto Também que contribua Para a autonomia estratégica Da Europa Em Portugal Cerca de três dezenas De bolseiros De investigação científica Protestaram em Lisboa A favor do prolongamento Do prazo De todas as bolsas Em três meses Este protesto Surge no seguimento De um outro protesto No dia 16 de abril E surge também No seguimento De muitos meses De promessas ditas E desditas Entre janeiro e junho Relativamente à questão Específica Da prorrogação Das bolsas De investigação científica Nesse protesto Do dia 16 de abril Havia um conjunto De reivindicações Que foram levadas Pela ABIC E pela FENPROF À audiência Com o senhor Ministro da Ciência E Tecnologia Em Sino Superior E entre outras coisas Ficou acordado Que um quadro De alargamento Da prorrogação Das bolsas Seria dado Até ao dia 5 de maio Nesse dia Não surgiu Essa garantia Portanto Tinha sido dada Foi marcada Uma reunião Para dia 14 de maio E nessa reunião Voltámos a discutir Essa questão Porque essa questão Vinha contemplada Num documento Mais alargado Intitulado Pacto de capacitação Das carreiras científicas E portanto Um documento Queria ser discutido Num período temporal Mais passado E a questão Da prorrogação Das bolsas Era urgente E é urgente Aquilo que sucedeu Foi que Portanto No seguimento disto Houve uma comissão De educação e ciência No dia 25 de maio No parlamento E na vésper A ABIC Recebe uma proposta De despacho Que não ia Ao encontro Daquilo que teria sido Acordado E que teria sido O compromisso Do ministério Nas duas reuniões Anteriores A investigação Ficou em grande parte Atrasada Com o primeiro atraso No primeiro confinamento E este segundo confinamento Quer acesso a arquivos Que ficaram bloqueados Quer na sua lotação Quer no seu acesso Quer na minha Uma parte Que faço sobretudo Entrevistas História oral Porque as entrevistas Ficaram claramente atrasadas Uma vez que O distanciamento social Era obrigatório Que as pessoas Também não se querem Sujetar ao risco E também não Do ponto de vista ético Também não faz sentido Ficou bastante atrasado É sobretudo Uma questão de justiça Não é? Na medida em que Não conseguimos realizar Os nossos trabalhos Ficamos limitados As nossas bolsas Vão terminar em breve Grande parte Está a terminar Não temos como terminar Sem financiamento Porque precisamos Pagar as contas E de viver Portanto acaba de ser Uma questão de justiça Que há de compensar Minimamente aquilo Que ficou bem atraso Devido a pandemia O vice-presidente do conselho Os juízes que estão Ou as juízas que estão colocadas Na bolsa Por exemplo Entram de licença de maternidade E não há quem as substitua A bolsa de juízes Tem muito poucos juízes Para substituir Todas essas situações Que há pouco referi De licenças de maternidade Doença Ou outras São em número muito reduzido É evidente Por isso propusemos E temos alertado já A senhora ministra Desta situação Que nos próximos anos Se irão jubilar Muitos juízes O conselho Ainda há pouco tempo Ainda esta semana Em conversa Que tive com o senhor Diretor do SES Alertou para essa situação E eventualmente Na necessidade Ou de encurtar cursos Como já se fez Encurtar o tempo de curso Ou criar um curso Um curso especial Para solucionar isto Portanto é previsível Que haja um aumento Muito grande De aposentações E isso tem que ser Colmatado Mas vai ser necessário Certamente Um curso especial Ou então Encurtar cursos Porque Como lhe digo Em 1982 E 83 Entrou muita gente Na magistratura Exatamente Porque nessa altura Se verificava Uma enorme carência De quadros De juízes E isso pode-se verificar Dentro de um Dois ou três anos O ministro dos recursos Minerais Petróleo E gás Angolano Considera importante Consolidar a aliança Com a Galp Adiantou que Alguns projetos Estão ainda Por concretizar Devido aos desafios Tecnológicos E financeiros Que representam É evidente o interesse De preservação E de consolidação Desta aliança E que não deve Em circunstância alguma Ser ignorada Enquanto Enquanto Demonstração De alinhamento E satisfação Das partes Intervenientes Concorre Também Para este entendimento O facto De que a nível Do upstream Tanto a Sonangol Como a Galp Estar exatamente Em igualidade De circunstâncias Do ponto de vista Da dimensão Das participações Nas concessões Sem que qualquer Uma das duas Ou eventualmente Ambas Esteja rodada De uma projeção Futura A condição De operadora No upstream Portanto A falta Da materialização Até o momento De projetos No âmbito Do upstream Decorre Fundamentalmente Da ponderação Relativa A dimensão Dos desafios Tecnológicos Desafios Financeiros Impostos Pelos investimentos Em águas Profundas E ultraprofundas Que são A origem De cerca De 70% Da produção De petróleo De Angola Temos Entretanto Presença Conjunta Em algumas Dessas Concessões Portanto O que queremos É deixar claro Que quer a nível Dos investimentos Que fazemos Como na forma De participação Na Galp A Sona Angola Estará sempre Atenta Às oportunidades Que se apresentarem E de acordo Irá então Decidir Podemos também Referir Que no âmbito Da estratégia De reposicionamento Da empresa Para a transição Energética Ambas Empresas Têm Projetos Em desenvolvimento Estando a Galp Mais avançada E a Sona Angola É investida Na construção Como eu já Referi De duas Centrais Fotovoltaicas Mas com muito Potencial De estabelecimento De sinergias E desenvolvimento De projetos De produção De energia Eólica Por exemplo Tendo em conta Já as infraestruturas Do upstream O presidente O presidente O presidente da Câmara De Lisboa Disse que estará Concluída Nos próximos dias Auditoria urgente Sobre as manifestações Realizadas no município Nos últimos anos Prometeu responder Nessa altura Aos ataques De que tem sido Alvo Esse pedido De avaliação Urgente Está neste momento Em curso A ser desenvolvido E nos próximos dias Será apresentado Publicamente De forma transparente De forma clara Porque foi assim Como nós agimos Desde o início Reconhecendo o problema Assumindo o problema Assumindo o problema E fazendo Uma auditoria Completa Sobre todas As manifestações E a forma Como todas as manifestações Foram tratadas Na Câmara Municipal De Lisboa Ao longo dos últimos anos Aliás Até para trás Até para trás Eu espero que esteja Concluído Nos próximos dias Porque entendo Que a gravidade Deste assunto E a importância Deste assunto Exige que seja tratado Com grande sentido De responsabilidade E sentido de urgência Desse e-mail enviado Em março A Câmara O departamento Que trata desse assunto Recebeu esse e-mail Deu aliás razão Ao manifestante Que estava a contestar O procedimento da Câmara E é em função Desse e-mail Que a Câmara Altera O seu comportamento Altera Mas ouça A senhora Não sei se conhece bem A Câmara de Lisboa A Câmara de Lisboa A Câmara de Lisboa Tem mais de 12 mil funcionários Tem centenas de departamentos O Presidente da Câmara Não sabe De toda a correspondência Que é trocada Entre munícipes E todos os departamentos Do município de Lisboa O que lhe posso dizer Aliás É que dessa queixa Em concreto Resultou Que a Câmara Deu razão A pessoa em causa Alterou o procedimento Alterou-o para bem E aliás Alterou-o sem ser Por mim a decisão Alterou-o porque O departamento Respectivo da Câmara Da área da proteção De dados Disse que A pessoa em causa Tinha razão E não foi preciso Não me vangloriei De ter sido uma decisão minha Porque não foi Foi uma decisão De um departamento Responsável por auditar O comportamento Desse outro departamento E fê-lo Aliás Sem o meu conhecimento A Câmara tem uma grande dimensão Tem muitos processos Que estão automatizados Todos os anos São centenas de manifestações Que se realizam E por isso Eu transmiti de forma Honesta e clara O que é o meu pensamento E a visão Sobre o erro que aconteceu Um erro grave Que não podia ter acontecido Lisboa é uma cidade Que se orgulha De ser um palco De liberdade De tolerância De liberdade De expressão De todos De portugueses De não portugueses Sobre todas as causas Batemos muito por isso Gerações anteriores À minha Bateram-se muito por isso E nós levamos isso Muito a sério Bandeiras de Portugal Multiplicaram-se Nos últimos dias Nas ruas Da cidade de Dili Como noutros pontos Do país Representa o apoio Manifestado pelos timorenses À seleção portuguesa No Euro 2020 Apesar de Dili Estar em suposto Confinamento obrigatório Hoje Já se viram Pequenas caravanas De carros e motas Com bandeiras De Portugal A buzinhar E a gritar Vivas a Portugal Mesmo que nem todos Apoiem Portugal As opiniões Nas redes sociais Edividem-se E há muitos Que apoiam Alemanha Ou outras seleções A seleção portuguesa Tem em Timor-Leste Um dos seus maiores Focos de apoio Publicações Nas redes sociais Com a bandeira Tornam-se virais Igualmente Viral Foi um vídeo De Pepe Em que este Agradece O apoio De Macau E de Timor-Leste Muitos Como tradicionalmente Transformaram O apoio Em apostas Que Apesar das Carrencias Da maioria Da população Chegam aos milhares De dólares Os jogos São transmitidos Pela única Rede de televisão Por cabo Do país A ETO Com apelos A televisão Pública A RTTL Para retransmitir Os encontros Sem sucesso Por motivos De orçamento Esta situação Faz com que Se multiplique O recurso A VPN E ligação Online Para tentar Acompanhar Os jogos E muitos Aproveitam Para fazer Negócio Nomeadamente A venda De bandeiras Nas ruas Portugal Alemanha E Itália São as Dominantes Em alguns Locais Do país As bandeiras De Portugal Já estão Hasteadas Em portões Em casas E até Em árvores Confirmando O apoio Que a seleção Nacional Tem no país Apesar Das restrições Provocadas Pela crise Sanitária Esse apoio Viu-se Como nunca Na madrugada De 11 de junho Quando milhares De veículos Percorreram A capital Para celebrar A vitória Portuguesa Portugal De fronta Ose a Hungaria Em Budapeste Para defender O título De campeão Europeu O fotojornalista Gonçalo Delgado Que venceu O prémio Da Estação Imagem 2021 Coimbra Disse Que a Covid-19 Foi uma Prova de Fogo Para o Fotojornalismo O fotojornalista Gonçalo Delgado Venceu o prémio Estação Imagem 2021 Com um trabalho Que põe em confronto A vida e a morte Numa unidade hospitalar Durante a pandemia Parte do objetivo Do freelancer Foi encontrar vida Entre toda a morte Que dominou as notícias Ao longo de 2020 Ou seja Também Viver um bocadinho A pandemia Dos olhos de uma pessoa Que está prestes A dar à luz Que está prestes A criar vida E não perdê-la Como tem sido Uma constante Neste último ano Eu sempre tive essa ideia De não saberia Se iria conseguir Ter acesso ou não Porque os partos Não são uma coisa Milimétrica Ou seja Eu entrei no hospital Por volta das 9 da manhã 9 e meia E às 10 estava a acontecer O parto Tive muita sorte E a amabilidade Também por parte Da mãe Que me deixou Fotografar o parto E acho que acabou Por ser uma coisa Muito interessante Também Porque o pai Da criança Não pôde assistir ao parto Então acabei Por lhe dar Uma recordação Também muito interessante Do nascimento Do filho dele Acabei por inclusive Para além do trabalho Futurávico Estar a gravar Com o Mago Pro Também Para lhe mostrar Como é que tinha sido O nascimento E eles ficaram felicíssimos E acho que isso Para mim acaba Por ser muito mais importante Poder de facto Contar as histórias Das pessoas Poder de facto Mostrar aquilo Que de facto Se passou desta forma E tentar criar Esse tal paralelismo Que vos falei Há pouco Para não ser apenas Do que a vencer da morte E dos cuidados intensivos O presidente do júri Da Estação Imagem Que é também jurado Do World Press Photo Considera que o trabalho Vencedor Captou o principal tópico Do ano pandémico E salienta que esta Não é uma história Fácil de contar Não é uma história Fácil de contar Mas acho que De esta forma Foi contada De uma forma Que eu poderia entender O que estava acontecendo Se eu era um relativo Ou se eu estava Se eu estava morto Ou se eu estava Estava trabalhando Em um hospital Eu acho que Nós todos A fotografia do ano Foi atribuída Ao galego Braz Lourenço Couto Com uma imagem Que retratou A celebração Do 98º aniversário De um outente De um lar de idosos Fortemente atingido Pela pandemia Na mesma categoria O júri decidiu ainda Dar uma menção honrosa A uma fotografia De Nuno André Ferreira Da agência Lusa Tirada durante um incêndio Em Oliveira de Frados Em 2020 A mesma imagem Valeu ao fotojornalista O terceiro lugar Da World Press Photo Na categoria Spot News Foram as informações Dadas nesta direção Até à próxima Música 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 Música